Olha, ó, Red Carpet. Tem até a tradução ali, mano, pro inglês. É, por que que tá com a p... Imagina em inglês, mano? Acho que vai ser um filme chato, vamos ver, né? Tá interessante já, o começo, ó. Tem o Chico Bento. Mas essa mulher não fazia a praça é nossa, cara? Entertido, lembrando da vida? Caralho, não entendi foi nada, não entendi peticas. Ô, tem essa vida aí, mano. É o sonho de qualquer brasileiro de bem. Ficar na sua casinha, assim, num sítio ou num, sei lá, numa terrinha bem longe. Pegar seu chapéuzinho de palha. Ficar machigando fumo. Nordestino ou mineiro? Pra mim é mineiro isso, hein? Ou é goianense? Coloca em português. Olha isso, mano, essa é a vida que... Nossa, é paz. Sinônimo de paz isso. Mazarope? Nardarmors. Ah, mas isso aí nem é raiz de verdade. Moleque tá correndo de chinelo, porra. Tem que correr com os pés descalços. Descales? Tenha seu presente. Cara, tô moleque, velho. Filme do Mazarope. Ó. Filme do Mazarope? Muito maior, filho. É o que ela disse. Tô achando que esse cara é cinéfilo, velho. O menino vai ser pescador ou mentiroso? Pescador ou mentiroso? Essas são as duas únicas opções possíveis. Pô, essa vara de pescar aí, mano, é muito rudimentar, cara. O cara com a mão na vara, velho. Aquela parada de fazer silêncio em pescaria é true. Então, é. Os caras não querem acordar os peixes, né? Se os peixes não acordarem, como que eles vão? Como eles vão pegar o anzol? Mas o peixe, quando dorme, ele não fica parado, não, cara. O cara se diverte contando, né, mano? Olha isso, velho. Vou sair dessa live falando igual eles. Porra, nem me fala, mano. Pior que é gostoso falar assim, cara. Mas, bai, eu que sou do sol, não estou entendendo nada, tche. Diabão? O cara mandou um diabão, velho. A mina acabou de mandar a reza brava pra Jesus. O cara mandou um diabão. Matheus Naschetergaele. É pica, viu? Pra mim, um dos melhores atores brasileiros. Caralho, falou todos os santos brasileiros. A Juliette cancelaria esse filme, pois ainda não viu Preconceito nem Farinha. Tá muito cara de Sérgio Leone mesmo, Carlos. Eu tô achando que é um faroeste esse filme. O nome dessa mulher tinha que ser Ritinha, cara. Ou Rosinha também, né? Que é o nome clássico de Menino. É Filomena. Entra pra dentro, entra. Entra pra dentro, né? Pra não ter o perigo de entrar pra fora. Pra mim, que sou apaixonado pelos Wester, espaguete é um plato cheio. Mas é plato ou plomo? É bom. Noite! Noite! É bom? Vai ter flowclore também? Ah, é uma seta. Eu sabia que ia ter uma rosinha no filme. Esse filme tem nudes? Cara, eu espero. Por tudo que é mais sagrado que não. E o pior é que ninguém assiste esse filme na face da terra, então ninguém pode me falar se tem ou não. Tapete Vermelho é sobre o Mazaropi, o filme do Mazaropi. O que é isso? É linguiçeta? Pô, ninguém aceitou? Eu acho que é sobre a relação personagens e sertão. Mas sertão o quê? Sertão triste? Sertão distante? Sertão lindo como você, tigrão? Que isso, loiro. Cara, ah não, mano. Ah não, cara. Vai tomar no c***o, véi. Tinha que ter. Tinha que ter de graça. De graça. Que c***o da cobra também, do nada. Ah, não mostra. Pelo amor de Deus, não mostra de novo. Por favor. Que desgraça é essa, mano? Que? Mano, a cobra tá mamando o peito da mulher e tá mandando o leite pela cauda. Tá, qual é? Que bicho no folclore brasileiro que mama o peito de uma recém-ex-grávida e dá o leite pra criança, mano? Que desgraça é essa? Que bicho que é foda, mano. Filme brasileiro. Parece que os caras têm uma tara, mano. Tem que aparecer um peitinho no filme brasileiro, véi. Tem que aparecer pelo menos a rodela ali, a biqueta. Senão, não é filme brasileiro. A cobra é uma madeira. Não, pra mim o mais bizarro. Tipo assim, se a cobra tivesse só mamado nos peitos ali da mina, beleza. Tipo, dá pra relevar. Mas a cobra botou a cauda na boca do neném e transmitiu o leite materno pra criança. Tipo, que sentido que faz... Faz isso. Depois do chupaco de goianinha, agora temos o chupapeito do sertão. Subir pra cima, vambora. Vai dar... Caraca, esse moleque deve ser meteorologista, não é possível. Esse filme faz claramente uma referência para a caverna de Platão, onde a cobra foi a única que saiu... Onde a cobra foi a única que saiu da distopia e tenta alertar as pessoas através da mamada. Porra, esse negão é de tirar o chapéu, hein, mano. Não pode dar mole, senão ele creu. Rapaz, mas esse burro de carga aí tá sofrendo, hein, tadinho. Um salve aí pra Bangu 1. Grande... Porra, o cara botou um feijão carioca, botou um feijão preto por cima, botou as batatinhas fritas também. Esse cara não tem escrúpulos, meu irmão. Botou... Essa carne de porco? Ah, cinema. O cara tá querendo tirar onda com o maluco, quase o jeito que ele fala. Olha isso, mano. Olha como esse mundo gira. Mas, ó, rapidinho, entra e sai. Rapidinho, entra e sai? É comigo mesmo. Basicamente, o resumão do resumo, do resumo todo, é que o... A família aí tá querendo assistir o filme do Mazzaropi. Toda a jornada do longa é isso. Ah, e apareceu uma cobra que mama peitos de mulheres recém e ex-grávidas. Ah, cara, faltou uma Camila Pitanga nesse filme. Não vou mentir pra vocês, não. Porra, aquela mina ali, velho. Macetava? Porra, que pergunta, né, mano? Parece que não me conhece. Olha isso. Olha isso, mano. Oxi! Chegou o vaqueiro. Vaqueiro gótico ainda. É o Toninho do Diabo, esse cara, mano. Pô, dá um tapão no cara mesmo? Ele tá escondendo um corpo no saco? Cara, não exatamente, né? São protótipos de corpo. Você chegar até o óvulo e se forma um corpo, né? Que? Mano, que... Só isso. Entrega a sua alma de bandeja, só, né? E esse cara é o Black Phillip, mano. Nossa Senhora, mano. Que mulher. Impecável, meu irmão. Que desgraça é essa, mano? Ah, mano. É só um porco, caralho. Que susto. Eu falei que o cara é o Black Phillip. Eu falei, mano. Pensei que era o Pato Arrachada. Parecia, mano, ser uma Pato Arrachada ali. Será que esse filme quer dizer que pra você conseguir sucesso, fama, poder, dinheiro, essas coisas, você tem que fazer um pacto com o diabo, velho? Igual a Xuxa fez? Claramente, esse filme faz uma referência à Revolução dos Bichos. À Revolução dos Bichos de George Orwell. Onde o porco era o governante e os patinhos da sociedade iludida. Tarde. Tarde? Tarde. Tarde. Caraca, foi certinho, mano. O senhor tá com medo? De cobra? Lógico. Tem que ser muito macho pra manter a coragem de passar a cobra no meio dos dedos. Tem que ser muito macho pra passar a cobra no meio dos dedos. Vamos passar a bicha nos dedos? Vamos pegar a bicha, né? Que isso, mano. Cuidado, cuidado. Não, ok. Tá falando na frente do garoto? Ei, Neko, fecha os olhos. É. Porque aí não escuta, né? Pode crer. Forte e corajoso, Deus. Rapaz, o cara se garante, mano. Tarde. Tarde. Cara, nunca mais eu falo boa tarde, é só tarde. Pega minhas ervas. Meu Deus, a mulher cultiva erva, cara. É a mãe do monerque. Parece cigano, né? É aí que você se engana. Da nossa ação lá em Brasília. Caraca, olha esse cinema aí, chat. Cinema portátil. Mano, vai ficar quieto, não! Ah, vai lá, mano. Vai vencendo o grito a p*** uma arma. Vai lá, tenta. Confia, meu querido. Mano, a mulher perdeu tudo simplesmente porque o cara pegou na cobra lá. Se ele não tivesse entrelaçado a cobra entre os dedos, nada disso teria acontecido. Ela perdeu o filho e o burro, mano. Não, perdeu o moleque, tudo bem. Agora o burro, o policarpo, ela foi mais policarpo do que o burro, velho. Mano, toda vez que eu lembro que essa p*** desse filme é pro cara assistir o filme do Mazaropi e ele não consegue, mano. Quem é Mazaropi? Quando é que ele vai encontrar o Chicó, mano? É mais uma casa de Deus que conseguimos erguer com muito sacrifício. Já foi do diabo. Quando funcionava aqui o cinema. O cinema é do diabo? É isso que o cara quer dizer mesmo? Miau! Ainda tá cheio de tralha pra gente jogar fora. Coisa que ninguém quer. Deve ter o filme do Mazaropi ali, velho. Geralt tomou susto, velho. Zeca Tatu do Mazaropi, velho. Mano, esse cara é o próprio Zeca Tatu do filme do Mazaropi, mano. Ele vai passar isso aonde, mano? Esse cara tem que agora arranjar um cinema pra poder passar essa p***, velho. Caraca, o moleque tá melhor do que o pai, mano. Tá tendo um bolinho em refrigerante ainda. Nossa, olha o cuidado que o cara tem com o bagulho, mano. Isso, senta em cima, mano. Isso aí, f*** esse meu irmão. Cara, se ele aparecer do lado do pai, velho, eu vou ficar tão... Mano, não é possível, velho. Você só pode estar de sacanagem, cara. Não, não. Até pra coincidência tem limite. Agora, cadê o Policarpo? O mais importante ele não achou, velho. O Deboia! O Deboia, eu vou usar essa, mano. Sem alteração. Sem alteração. Que isso, mano? Quem é que é o pai aí, mano? Passando os limites em molecote. O cara tá imitando o MST, velho. O cara acha mesmo que fazendo pirracinha, essa birra, ele vai conseguir o que ele quer. Mas vocês têm que apanhar um tapete vermelho nesse chão aí. O cara ainda quer um tapete vermelho. O cara é abusado mesmo, é abusado. A risada do moleque. Ei, 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 ei. O moleque é o pica-pau, velho. Era tudo um sonho dele, mano. O moleque é o pica-pau. Tchau.